Em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano lançou sua própria missão em larga escala para a Antártida. A Operação High Jump enviou 4.700 tropas, 13 navios, um porta-aviões e um grande número de hidroaviões para a Antártida. Embora o governo tenha negado àquela época, soube-se posteriormente que um dos objetivos primários da operação era estender a soberania dos Estados Unidos sobre as maiores áreas utilizáveis do continente Antártico. A Marinha dos Estados Unidos então enviou o que foi praticamente uma flotilha de navios armados para a Antártida, na Operação High Jump. Existem histórias bem estranhas que por fim surgiram sobre a expedição, que terminou bem rapidamente. Havia história de uma nave surgindo das águas ao lado dos navios e de veículos parecidos com disco voador. Discos voadores surgiam das águas e lançavam neles algum tipo de feixe de luz, que literalmente cortava os navios ao meio. Do céu eles atacavam os aviões e eles viajavam tão rapidamente que era quase impossível prever visualmente aonde os discos iam. Então a frota norte-americana teve que retornar aos Estados Unidos totalmente arrasada e destruída. É ainda um mistério todas as atividades que ocorreram na Antártida. É preciso perguntar se o exército americano e outros governos também tiveram conhecimento das estruturas embaixo do gelo, das pirâmides cobertas de gelo. E talvez eles sabiam que existe algum tipo de civilização antiga congelada embaixo do gelo da Antártida. É possível que embaixo do gelo estejam as chaves para, na verdade, nós nos salvarmos e recuperarmos o nosso passado remoto. Podemos chegar a uma situação em que não vai ser mais possível encobertar isso. Uma situação em que ruínas visíveis, pirâmides gigantescas, uberiscos gigantescos vão começar a apontar em meio ao gelo. E quando isso acontecer, o jogo acaba. Não vai ser mais possível varrer para debaixo do tapete. Não existe dúvida de que embaixo do gelo da Antártida possam existir naves extraterrestres e possam existir cidades inteiras. A questão é que isso vai chocar todo o sistema de crença da humanidade. Vai mudar tudo o que nós conhecemos. O cataclismo que teria modificado a Antártida teria destruído a civilização que habitava lá. E então, no final, todas as construções e pirâmides que estavam lá ficaram cobertas de gelo. Então, o conceito de que a Antártida está escondendo, embaixo do seu gelo, alguma civilização antiga, é uma ideia muito intrigante, que pode muito bem ser verdade. É exatamente o que levou outra força de ocupação aos litorais congelados. Os nazistas. Hamburgo, Alemanha. Dezembro de 1938. Com quatro anos de reinado como Führer, Adolf Hitler estava começando a estabelecer sua total ditadura ao assumir o controle direto do exército alemão. Mas, na iminência da Segunda Guerra Mundial, Hitler também estava envolvido em atividades muito mais estranhas que eram ocultas para o público. Ele estava destinando cada recurso que sobrava para buscar relíquias antigas que ele acreditava que poderiam conter poderes incríveis. Em 17 de dezembro, o cargueiro alemão MS Schwabenland partiu em uma dessas missões ultrasecretas. Há rumores de que o navio tinha 33 membros, dentre eles cientistas, especialistas militares, construtores e membros importantes da sociedade Thule, um grupo de elite associado com os nazistas que se dedicava ao misticismo e ao ocultismo. Trinta e dois dias depois, eles chegaram ao seu destino, a Antártida. Os próprios nazistas eram fascinados pelas civilizações antigas e lendas de superraças desaparecidas. Eles estavam procurando o lar Ártico perdido, de onde acreditavam que os arianos vieram. Eles estavam revirando o mundo todo, e isso incluía a Antártida. A sociedade Thule, na verdade, acreditava que existiam místicos ou médiums que eram capazes de se comunicar com seres que declaravam ser de origem extraterrena, ou que declaravam pertencer à civilização que habitava o interior da Terra. Eles deram muita informação sobre a construção de veículos aeroespaciais avançados, discos voadores. E eu acho que é aí que o partido nazista de Hitler conseguiu muitas das informações sobre a Antártida. Informação de que na Antártida existe uma civilização antiga, ou bases onde poderiam encontrar muitas tecnologias avançadas. Durante o tempo que passaram na Antártida, acredita-se que os nazistas mapearam, pelo ar, as enormes faixas de terra congelada. Os nazistas também estabeleceram um elaborado quartel general subterrâneo, conhecido como Base 211. Hitler e os nazistas tinham um interesse particular pela Antártida. Eu acho que eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. E sempre houve rumores de que os nazistas com seus submarinos tinham cavernas subaquáticas, pequenas cidades para onde eles fugiram depois da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães chegaram à Antártida, o que eles encontraram eram cidades enormes e altamente tecnológicas. E essas construções não estavam apenas sobre a superfície, elas se estendiam para o fundo da Terra. Então eles começaram a transferir uma quantidade enorme de equipamento e soldados para a Antártida, repressurizando essas instalações antigas e as reocupando. Se, de fato, os nazistas estavam procurando tecnologia extraterrena na Antártida, é possível que eles tenham, na verdade, encontrado? E o exército dos Estados Unidos pode ter descoberto essa tecnologia poderosa anos mais tarde, durante a Operação High Jump? Então é preciso perguntar, o Polo Sul é algum tipo de área de entrada extraterrena? Algum tipo de portal muito importante que tem que ser controlado pelos militares? O governo dos Estados Unidos está acobertando uma presença extraterrena na Antártida? E se a resposta for afirmativa, poderiam ser os mesmos seres de outro mundo que uma vez ocuparam o continente há milhares de anos? Antártida Oriental Outubro de 2015 Os cientistas da NASA anunciaram que, apesar de terem pensado de outra maneira durante anos, eles agora estavam descobrindo que o gelo nesta região está, na verdade, crescendo, em média, 82 bilhões de toneladas por ano. A nevada está atualmente acrescentando gelo na maior parte do continente, Mas, ao mesmo tempo, as geleiras estão rapidamente derretendo ao longo da costa da Antártida Ocidental. Os cientistas calculam que, desde 2009, até 60 quilômetros cúbicos de gelo, o equivalente a 70 mil prédios como o Empire State, estão desaparecendo no oceano a cada ano. Mas, por que o gelo aqui está derretendo, sendo que está crescendo por todo o resto do continente? Nós vemos imagens na televisão de calotas de gelo derretendo e caindo no oceano. Mas, isso, na verdade, ocorre apenas em algumas áreas onde as calotas de gelo estão, de fato, derretendo. O que é muito estranho é que existem vários fatores para que o gelo na Antártida possa, de fato, estar crescendo e se expandindo. E isso é muito estranho. Não podemos descartar a possibilidade de que, em certos casos, pode haver cidades inteiras que foram construídas no subsolo e que podem até mesmo ser ativamente mantidas por extraterrestres. Conforme essas cidades são alimentadas de energia ou se expandem em tamanho, elas acabam produzindo algum tipo de calor. E esse calor, por sua vez, está derretendo o gelo acima delas. Se existem coisas embaixo de quilômetros de gelo na Antártida, então isso significa que tem que ter sido formado antes da última era do gelo. Então, o que poderemos encontrar lá? Resquícios de uma civilização perdida? Talvez até mesmo ferramentas usadas para erigir essas civilizações. O que realmente existe debaixo do gelo e da neve na Antártida? Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito? E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez um dia em breve, nós descobramos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso finalmente evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena. Transcrição e Legendas Pedro Negri